Oh, tem um cara aqui já. Hello, bro! It's friendly. Oh, it's friendly, my bro. Do you know where is the town called Brenna? Oh, man, I love you in Livonia. Oh, my God, man. Oh, my God. Where are you from? Brazil? Brazil, man, yeah. Where are you from? Brazil? Carraio, carraio. Carraio, borracha. Tu é maluco mesmo. Goodbye, my friendly. Good luck. Caraca, começamos com um cara muito doido aqui no Livonia já, mano. Vamos dar um rolê. O cara sabe só xingar, mano. Vambora. Galera, não sei nada do mapa, tá, velho? Vamos aprender junto aí. Tô bem perdidão. Mas, cara, saiu Livonia. Eu vou jogar a opção aqui, primeira pessoa, que eu acho que vai ser bem legal, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá na live. Live aqui na Twitch de segunda a sexta-feira, às sete horas da noite. Positivo, velho? Bom, aqui não vai ter nada, provavelmente. Livonia, eu joguei no experimental, né? Então, eu tava bem hardcore. E provavelmente comida vai ser bem difícil, bebida vai ser bem difícil. Que isso aqui? Boa faquinha, velho. Faquinha ajuda pra caramba na sobrevivência. Pega a faquinha. Faquinha vai ajudar muito, velho. Principalmente pra matar essa galinha que tá aqui. She isa, oi, meu amigo. Aí, my friend. He, buddy, my friend! Oi, man, my friend. Ei, man, my friend. What's up, man? What's up, man? What's up, man? My food, man? My food, man, my buddy, man? I'm gonna bully. Hey, 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 slow down. Slow down. Ok, 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 ok. Barely understand you. Ok, sorry, sorry, man. Hi, man. por favor vamos lá para os carros de cara ok ok vamos pegar aquela glaceira eu preciso de uma arma e a arma sim vamos pegar aquela glaceira em sua mão eu preciso de uma arma vamos pegar a arma mano vamos pegar a arma vamos pegar a arma uau mano uuuu Chiqui man Nicely done Nicely done Masa But uh You're gonna get sick If you eat that chicken bro Yeah man chicken I love chicken man Do you like chicken? Yeah but you're gonna get sick Don't you think you're gonna get sick? Hey bro Take a chicken man Take a chicken No I don't want that chicken man I'll get sick Relax relax You eat the chicken It's fiery It's fiery Fire chicken Relax relax Fire chicken Relax Let's go towards the shots And kill that dude Yeah let's get sticks Yes Yes Fazer uma fogueira Galera que você conseguiu ver Bora só na surrango aí Fazer uma surranguinha aqui galera Que o gringo aí ó Gringo gente boa Não tô entendendo nada que ele tá falando Acho que ele tá entendendo nada que eu tô falando Mas ele tá se comunicando mano Isso aí é É a essência do Livônia galera Essência do Livônia é isso aí mano Livônia foi lançado hoje aí ó Dia 3 Show de bola Tamo jogando aqui mano Top pra caramba Gringo gente boa hein véi Só não entendo o que ele fala Como que ele entendeu Hey Hey man stop Hey man Dude we're friendly We're friendly We're friendly It's cool Oh my god Holy shit Jesus Christ man Oh man oh man oh man Caraca galera Livônia muleque Oh my god Hey man you know where water is Hey dude Hey man Danger danger Culture man Culture Culture Oh my god Go 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 Fight go 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 Fight 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 Go 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 Dude you know where water There is Woooo he's dead he's dead Yeah here Oh hey guys the water is right Oh my god zombie Guys we got water Oh Help me please Hey man take loot Take 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 para ele pegar o lute ali mas o cara vai ser curva, vai matar, oi oh my god esse pote já era, bugou peguei, nossa, tá lagado o servidor um pouco aqui dos caras ei man, não há água tem água que encontrou no exterior oh my god vambora, vamos achar os gringas, galera oh my god, water man, like oh my god oh, relax, relax sei que tinha caravina oh man, sorry, sorry man sorry os gringas estão achando o bico de mim Oh meu Deus! Não, 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 não! HiFriendly, relax! Oh meu Deus! Caraca, isso aqui tá muito doido, galera! Caraca, o Livorno aí tá muito louco, vou tomar uma minha agulha aqui, tem um carinha ali, velho. Tem um carinha armado aí. tem um carinha armado é muito doido ficar esperto galera pode tá quebrando levou né mano oh my god não chute hello man my friendly friendly ok friendly relax friendly só eu que não vou falar inglês eu tô disfarçado no meio dos gringos mano aqui é um dos membros ó a chuva galera isso aqui é faz parte do livro né mano essa chuva é branco é branco é branco é branco é tá lá gato aqui ó e o my god man ride a gente vou ver galera só gringo já bala no meio já bala no coberto para falar que não é doido dos caras mais doido que o batman tem uma comida que ainda vou comer o e o fude e o fude tem que fugir tem que fugir e tem que fazer de amigo né velho eu não conheço oh my god man is dead oh my god hello bro hello caraca galera quanto cara mano doido oh my god oh oh motherfucker yo motherfucker no asshole no 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 asshole motherfucker hey asshole oh don't move oh motherfucker oh 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 o bagulho hoje quando eu vou usar a bandagem vai vir ao bosta caraca ei do chute oh my god é o deu tipo muito velho caraca que treta é isso aqui galera meu deus velho vou entrar aqui ficar safe passar bandagem não já era acho que eu já era em velho acho que já era caraca os cara me deixou sozinho contra os gring vazaram e os caras me deixaram sozinho vazaram e aí e aí e aí e aí